Salve, salve galera do YouTube! Bom dia pra todo mundo aí, aqui é o Max do Canil Guardiões de Elite. Galera, vim contar um pouquinho pra vocês sobre o 4º Lagos Bull, tá? Que a gente participou lá, velho, evento bem bacana. Um dia bem prazeroso lá com amigos lá, criadores. As pistas, né? Graças a Deus aí conseguimos alcançar os objetivos que a gente pretendia na pista. Primeiramente eu quero agradecer pra mim podendo não esquecer. Aos organizadores do evento, Juliana e o Diogo Andrade. Parabéns pelo evento, evento muito top, local bem bacana. Quero agradecer também em especial ao nosso handler oficial, ao Adria Fernandes e o Matheus. Agradecer também ao Pose, né? Que é o nosso tratador do Canil que tá fortalecendo a gente aí. Deu um apoio total pra gente aí no evento, né? A pista em geral, organizou, ajudou. E a todos os amigos criadores, todos os amigos em geral que presenciaram o evento lá. Somaram lá com a gente lá, a gente bateu foto, brincou, riu, gritamos na hora da pista. Aquela alegria de sempre que contagia em todos os eventos. Também quero agradecer ao pessoal aí do YouTube que tá sempre dando uma força pra gente aí. Sempre visualizando os vídeos, curtindo, comentando. Aproveitando, deixa um like aí, comenta no vídeo se você gostou do vídeo. Que já já eu vou soltar as partes lá do evento pra vocês, tá? A galera do Instagram também, que tá sempre vindo do Instagram e visualizando aqui, né? Dando crédito aqui pra gente no YouTube. Vamos lá ver se tem mais alguém pra agradecer. Não posso esquecer de ninguém. Agradecer também ao Dr. Osvino Pena, que fortaleceu pra gente aí. Graças ao Dr. Osvino Pena, temos o Nilzila, né? Que é o fruto da cruza da medusa com o Berzila. Se não fosse ele, a gente não estaria com o Nilzila aqui, né? Falhando o sucesso que o Nil tá fazendo aí. Em especial também ao amigo, né? O juiz Romulo Laterza, que fez um julgamento bem bacana. Não só porque ele premiou nossos cães, né? Nosso cão, que é o Nilzila, que ele jogou a pista de Pit Monster. Mas fez um julgamento bem imparcial. Tinha excelentes cães em pista, tá? Excelentes criadores também. Isso aí, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da nossa premiação dos nossos cães. Graças a Deus aí, fomos um dos canis mais premiados. Levamos seis cães, tá? Então, a pista lá foi bem... Teve bastante criadores, todo mundo animado. Então, eu vou fazer duas partes desse vídeo aí. Vou fazer, talvez, até três partes, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Então, eu mostro pro pessoal aqui, ó. Aí, galera. Esse aqui é o troféuzão que a gente trouxe. Minha graça da Deus aí, ó. Melhor da raça, que foi o Nilzila. Se você quer ver mais sobre a premiação do Nilzila, fica até o final, não sai desse vídeo. Tá? O Nilzila ganhou o melhor da raça. Tá aqui, ó. Foi o melhor... Aqui, ó. Melhor adulto. Melhor macho adulto. Tá aqui. Concorrendo entre macho e fêmea. Aqui, foi já quando ele ganhou esse troféu aqui, né? Troféuzão top. Melhor da raça. E pra ele ter ganhado essas duas medalhas maiores e o troféu, ele teve que ganhar essas aqui. Essas duas aqui. São os dois títulos de primeiro lugar. Pra poder estar concorrendo. Eu falei no caso ao contrário, mas deu pra pegar aí, né? Tivemos aqui também o Big. Que é um doguinho também que... Fruto aí de um cruzamento bem bacana. Ele ganhou aqui em primeiro lugar. E ganhou o melhor filhote. Tá? Aqui é quem? Ah, aqui é a Isabela. Que é uma cadela tricolor de lilac. Uma cadela bem bacana aí. Em breve vai ter umas ninhadas. Tá aqui. Ela ganhou em primeiro lugar. E ganhou o melhor jovem da categoria dela. Tá bom? Vamos lá. Aqui é quem? Aqui é a Cacagold. Uma cadelinha também. American Bulley. Filha do Cacadôs. Eu até falo pra galera que é uma das filhas do Cacadôs mais top que a gente produziu aqui no Canil. E ela ficou em primeiro lugar. Depois concorreu com a Isabela, né? Que eu já mostrei anterior. Ela perdeu pra Isabela. Que a Isabela é uma cadeira espetacular. Vamos lá mostrar mais aqui, ó. Aqui é a Greti. Ganhou em primeiro lugar. Ela é a filha do Berzilla. Tá? Com a Juliette. Uma cadela também que é uma ferramenta de cadela. Em breve vai ter um projeto pra ela ir. A gente tá vendo dois dogs top pra cruzar nela. A gente vai selecionar um desses dois. Quem mais? Essa aqui eu nem me lembro de quem é. É, mó correria. E essa aqui é do Miniboy. Nosso machinho aí. Exótico. Tricolor de Lilac. Valeu, galera. Obrigado aí. Tamo junto. Todo mundo que participou lá deu a força pra gente na pista aí. Segue as pistas agora. Fui. Valeu. Aí, galera. Olha os títulos aí, ó. Aqui são a parte do Nil, né? Primeiro lugar. Depois foi o melhor macho. Melhor adulto, né? Competiu entre macho e fêmea. Depois foi o melhor da raça. Tá aqui também o troféuzão dele, ó. Top demais, galera. Aqui tem a parte do Big. Primeiro lugar. Depois o melhor filhote. A Isabela. Primeiro lugar. Melhor jovem. Aqui é quem? Aqui é a Caca Gold. Que é a filha do Caca 2. Que eu falei pra vocês aí. Mini Boy. Nosso exóticozinho. Tirou o segundo lugar. Tá bom também. Aqui eu esqueci de quem é. Mas é primeiro lugar também, né, galera? Aí, ó. E aqui é a Gret. Primeiro lugar. Que é a filha do Berzila. Segue aí nosso trabalho aí. E, ó. Pra complementar aí, ó. Nosso mural aí de premiações, né? Nossos títulos em pista. Os troféus estão lá na parte do canil. Valeu. Lá atrás. Os outros troféus estão lá, ó. Tem um bocado de troféu também. Que a gente vai fazer uma parada aqui pra frente. Pra poder colocar. Olha lá. Um bocado do troféu lá, ó. Ó, galera. A gente tá aqui agora com a Isabela. Lá naquele preparo nela. Pra pista. Nossa equipe aí toda preparada aí, ó. Todo mundo, né, trabalhando junto. Cuidado, cuidado com esse cara, hein, ô Ado. Cuidado com ele, hein. A Gretchen agora tá se preparando pra entrar na pista. E aí, galera do YouTube, cola aí que põe de agora. Tá voando alto. Pô, dá uma olhada pra cá. Sorrisão. Aí sim, pô. Pô, dá uma olhada pra cá, ó. Tá sorriso de avião automático. Mesmo tô no... Ó, cuidado com o olho, hein. Galera, mais uma olhada pra cá. O que que acontece? A gente botou pra cá. A gente botou pra cá. Pra inscrições, a gente tem a mãe. Até o dia 1. Muitas pessoas, em uma das inscrições, quinta-feira, muito bom, mudam a classe, mudam a idade. Quem fica bom? Vai o tempo na casa. E aí, eu preciso que vocês tenham na frente, acho que as minhas. A gente vai no chão, porque a gente tem uma olhada pra cá. Tem que estar dentro da classe. Tem que estar lá, e a gente vai no chão, não tem que ir. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Oi! A CIDADE NO BRASIL Vai, Matheus! Primeirão, hein! Oi, galera! Molecão! Acabou de sair da pista agora... Já ganhou o primeiro lugar, ó! 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 Tá aí... O evento tá lotado, lotado!